Ter amanhecido, ter me revelado, ter me debatido, ter me machucado mais, ter sobrevivido, ter finado a mesa, ter me conhecido, ter finado o barco, ter me socorrido, o mundo começar de novo, e só contar comigo, vai valer a pena, ter amanhecido, sem as tuas garras, sempre tão seguras, sem o teu fantasma, sem tua moldura, sem tuas escoras, sem o teu domínio, sem tuas escoras, sem o teu fascínio, começar de novo, e contar comigo, vai valer a pena, já ter te esquecido, começar de novo. O amor tem feito coisa, já tá redimendo a tua vida, já curou desenganado, já fechou tanto a ferida, ficar tão cicatrizado, tão cicatrizado, que ninguém me descartará, o amor é só, o amor, me arrebatar, amor, 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 e ter. � Te amo Ele se esconde lá na sala É Magdalena O que é meu não se divide E tão pouco se admite Tendo o nosso amor do verde Até a lua com o mundo Se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste É Magdalena O meu bem percebeu Que o mar é uma dor No parado preto meu Quem quiser Quando o nosso amor Desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na sala É Magdalena O que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Tendo o nosso amor do verde Até a lua com o mundo Se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Tendo o nosso amor de fraco, alegre ou bonito O que é meu não se divide O que é meu não se divide E se esconde lá na sala E se esconde lá na sala Mãe na sala Amém. 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 Meu tempo diz O coração da gente é igual o país Não deu certo uma mudança Você muda De que? De esperança Né? Porque Porque a gente merece ser feliz 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 Como sempre Porque a gente merece ser feliz Não tem razão de se viver Eu quero ver nascer um tempo bom Meu tempo diz O coração da gente é igual país Não deu certo uma mudança Você muda de esperança Você muda de esperança Deixa que você se mexa Deixa que você se mexa Deixa que você mexa Ch kaum mais Deixa que você mexa Vamos ver Eu só mijo Depois que você mexa Eu sempre mais Eu sempre mais Você já me cabe Quero ouvir você! Quero ouvir você! Quero ouvir você! Muito obrigado! Quero ouvir você! Quero ouvir você! Obrigada.